É isso mesmo que vocês viram no título, tá? É isso mesmo, a gente teve um lançamento agora da Asa Parfums que quando eu descobri, quando ele chegou aqui pra mim e eu li o nome desse perfume eu falei, não é possível. Que Ambassiatory, todo mundo sabe que é um dos meus preferidos da casa e agora a Asa Parfums vem com Ambassiatory Intense inspirado, obviamente, no Gisada Ambassador Intense, tá? Uma fragrância, cara, que olha, vou falar tudo desse perfume aqui uma resenha completinha, esse aqui foi bem difícil de resenhar, tá? Então vamos começar pela apresentação, pelo frasco, pirâmide olfativa, notas, projeção, fixação e ocasiões pra utilizar esse perfume, tá? Lembrando que os cupons da Asa Parfums estão disponíveis na descrição, no comentário fixado você pode pagar mais baratinho nesse perfume lançamento ou qualquer perfume da Asa Parfums utilizando o meu cupom RAFS que tá aí na tela e vou deixar em todo canto desse vídeo aqui, tá? O site e o cupom pra vocês acessarem o site e utilizar e pagar mais barato nas fragrâncias, tá? E lembrando que você utilizando o meu cupom você fortalece muito o crescimento do canal aqui, tá gente? Bom, vamos lá galera Começar pela apresentação pra quem não conhece a casa, não conhece a linha a linha Niche Premium, ela é bem mais trabalhada como vocês podem ver ele vem nessa caixa aqui com esse berço maravilhoso uma coisa realmente muito chique, né? e o frasco do perfume também vou mostrar pra vocês o frasco dele com uma coloração, gente realmente bem intensa, tá? Aqui está o frasco um Basciatory Intense com essa coloração bem escura, tá? Então é um perfume que vocês já sabem cuidado pra aplicar na roupinha aí principalmente roupas brancas pra não manchar, tá bom gente? Vamos borrifar essa fragrância aqui duas boifadas só porque eu vou explicar mais na frente pro vídeo, tá? Duas boifadas apenas essa fragrância aqui porque se não, meu amigo olha nossa, cara o negócio já vamos lá vamos sentir aqui junto, gente nossa, é uma pancada galera nossa senhora ó, pra quem já tem a dúvida né? pô, ele parece o Ambassiatory né? eu achei bem diferente, tá? bem diferente mesmo eu não achei idêntico ao Ambassiatory ou o Ambassiatory um pouquinho mais carregado não, gente ele muda bastante em quesito de notas também que é o que a gente vai falar agora de como esse perfume funciona vamos abrir a pirâmide olfativa aqui falar de notas falar qual a composição da pirâmide olfativa completa desse perfume, tá? eu vou ter que fazer por partes aqui, gente porque a pirâmide olfativa dele é bem complexa e eu tô pegando a pirâmide olfativa que é basicamente a mesma, tá? do Gisado no Fragrantica, tá? então pode ser que alguma coisa que não esteja correta que eu ainda sinto coisas aqui que parece que não estão presentes ou parece que foram confundidas mas eu vou explicar pra vocês vamos abrir com umas notas de topo desse perfume aqui a gente tem alcaçuz cardamomo incenso noz moscada lavanda pimenta rosa elemi gengibre mandarina notas ozônicas e a bergamota nas suas notas de topo na sua saída, né? e eu vou falar pra vocês, gente tem coisa aqui que eu concordo tem coisa que não tanto essa fragrância aqui ela tem ela tem um esquema legal de saída porque quando você borrifa ele na pele ele sai bem presente algumas notas cítricas frescas aqui como toques de lavanda notas ozônicas também só que ele mescla muito bem essa saída explosiva entre quente e frio porque você sente essa saída até um pouco aromática em alguns quesitos aqui só que você já percebe que notas como o alcaçuz o gengibre o elemi que é um toque bem resinoso ele vai tomando muita presença, tá? então não espere por ver essa lavanda essas notas ozônicas na sua saída que você vai ter um perfume fresco principalmente de abertura tá? não, gente é nos primeiros segundinhos talvez dois três minutos iniciais você sente essa explosão mais fresca, né? mas conforme ele vai passando mais um tempinho ah, meu amigo aí você vai tendo uma coisa bem mais dark bem mais assim mais anocicada, tá? tem algumas notas também de coração e de base que estão bem presentes de saída mas eu já vou chegar lá enfim, gente o que a gente mais sente aqui depois de uns três, quatro minutos seria essa pimenta rosa trazendo aquele toque bem elegante bem sensual interessante que eu gosto muito o elemi eu acho que colocaram incenso aqui mas na verdade o elemi faz muito bem esse papel, tá? não seria um incenso bem esfumado talvez uma resina de elemi que dá aquele aspecto mais resinoso oleoso que parece um pouco incenso mas não chega a ser esfumado mesmo sabe? o cardamomo aqui é extremamente elegante também mas não é tão presente tá? a noz moscada a gengibre também tem aquela mais explosão de saída mas o que você sente mais nesse boost inicial é essas notas mais quentes como o alcaçuz que é presente aqui também algumas pessoas que eu já vi resenhas do Gizada inclusive no Fragrante que o pessoal comentando que fala que parece muito, salvage elixir sinceramente falando galera eu não acho tão parecido o salvage elixir tá? eu acho que ele tem sim o alcaçuz que lembra um pouco só que aqui a gente tem uns acordes muito diferenciados mais adocicados eu não se você pensa assim pô, já tem o salvage elixir eu já tenho vamos supor o azar de latafa que são perfumes que tem alcaçuz que são bem próximos inclusive esse árabe e o salvage cara eu vou falar pra vocês isso aqui é tranquilo a compra porque você tem uma diferença assim tá? nossa discrepante de salvage elixir aqui talvez tenha o alcaçuz que te lembra um pouco mas nossa é totalmente diferente gente principalmente conforme vai passando o tempo a evolução da fragrância muda completamente que eu vou entrar agora em quesito das notas de coração que eu acho que são notas bem importantes pra essa fragrância e nas notas de coração temos essas aí como framboesa caramelo canela cravo da índia jasmin gerânio heliotrópio orquídea e afrésia tá? e essa framboesa cara nossa senhora meu amigo maravilhosa tá? você sente desde o início lembra que eu falei que tinha nota de coração que era bem presente na saída da fragrância e é muito presente aqui gente framboesa frutadinha deliciosa que com esse combo assim de notas ele me trouxe até um cheirinho assim como é que eu posso dizer de outras frutas cara até como se fosse uma coisinha de cereja ali sabe é muito gostosa essa framboesa gente é uma delícia tá? nota de caramelo que dá realmente um peso pro seu coração não chega a ser aquele caramelo bem adocicado né? é um caramelo assim bem sutil legal pra caramba tá? ele é envolto de canela esse cravo da índia também essas notas bem especiadas bem quentes estão envolvendo a fragrância o tempo todo tá? nas notas de coração a gente tem uma base mais aquecida mais assim aconchegante que tá aí na tela pra vocês também que é fava tonka baunilha madeira de cashmere âmbar couro patchouli almíscar vetiver do haiti musgo de carvalho e o ládano né? algumas notas padrão aí da secagem do perfume como o vetiver lá da no patchouli tá? só que tudo isso daqui que seca gente eu falo pra vocês que eu não sinto tudo aqui o que a gente sente realmente esse toque aconchegante demais né? uma mescla de couro madeira de cashmere aquela coisa mais macia mesmo uma fava tonka baunilhada também dando uma maciez a mais com aquela doçura fragrância sensacional na sua secagem gente tem um toquezinho de patchouli um vetiver ali presente toca uma escarada eu quase não senti cheiro de limpeza nesse perfume mas essa secagem assim bem aconchegante bem quentinha bem aquecida que realmente faz a pessoa que estiver perto de você querer grudar no seu pescoço principalmente na secagem é muito é muito gostoso gente é muito aconchegante mesmo a secagem dessa fragrância aqui então a gente tem uma evolução de notas aqui que trabalham muito bem que entregam assim uma evolução perceptível demais deixando de ser aquele linear trazendo uma evolução maravilhosa com um toque protagonista aqui que eu diria tá de framboesa que é muito nítido aqui a fragrância toda tá gente framboesa com couro com uns toques adocicados bem incensado resinoso né nossa uma fragrância sensacional gente que difere muito né do ambaciator que tem aquela manga né traz até um toque versátil algumas pessoas lembram também do salvagem utilizando o ambaciator que inclusive eu achei que se aproxima um pouco o salvagem também do ambaciator tradicional já esse aqui muda bastante ele é bem mais quente e intenso mesmo tá agora vamos pra projeção fixação desempenho da fragrância né que é uma coisa que eu falo pra vocês não precisa nem falar muita coisa olha a cor desse perfume gente realmente a gente tem uma coloração extremamente escura aqui que mostra a potência desse perfume realmente faz uso ao nome né ambaciatory intense o que a gente tinha na intensidade do ambaciatory a gente tem muito mais intenso aqui tá não é uma coisa totalmente assim diferente do ambaciatory tradicional tá nossa ele é bem mais explosivo que o ambaciatory não tanto tá o ambaciatory ele tem uma uma projeção e fixação nossa exemplar só que esse aqui consegue puxar um pouco mais aí tá com uma projeção de mais ou menos três horas projeta demais tá ele é invasivo ele domina mesmo e a fixação dele também nossa absurdo né gente é doze treze quatorze horas aí vai ficar na sua pele tá uma fragrância que gruda no osso gente esquece assim que é quesito de ah eu quero usar um perfume porque eu não quero aparecer então usa uma borrifada dele que aí você não vai aparecer porque de duas pra cima meu amigo se você aplicar cinco seis borrifadas desse perfume aqui nossa você vai estar perfumado aí o dia todo tá agora a gente vai falar em ocasiões pra utilizar essa fragrância cara esse perfume aqui ocasiões pra ele é uma coisa que eu já adianto pra vocês não é perfume pra você utilizar no dia de trabalho no dia a dia não dá tá gente é um perfume quente demais vocês viram essa pirâmide olfativa extremamente carregada aqui então não espere uma fragrância aí pra você tiver aquele solzão né vai dar aquele passeio no parque com a família utilizar um perfume desse pelo amor de Deus não faça isso tá meu amigo essa fragrância aqui é extremamente quente e resinosa indicado pra um jantar um casamento uma coisa mais luxuosa uma reunião à noite um frio intenso frio intenso aquele casaco preto de lã putz cara nossa fragrância surreal pra utilizar porque passa muito poder muito luxo tá muita elegância realmente ele é indicado pra um dia frio assim é a proposta dele tá gente frio noite encontro balada essa coisa mais assim menos quente sabe um dia menos quente uma ocasião menos quente que não esteja calor tá ele não é voltado pra um clima quente então essa fragrância aqui é mais ou menos isso tá ele realmente não tem muito a ver com o ambassiatore tradicional tem um acorde outro ali que lembra mas não esperem um ambassiatore 2.0 digamos assim não é tá é um novo ambassiatore só que muito bem trabalhado tá muito gostoso com essa composição de notas aí que se você gosta de acordes quentes resinosos esfumados adocicados você vai simplesmente se apaixonar desse perfume aqui que ele é muito top mesmo tá bom então se você curtiu o vídeo ficou interessado comenta aí embaixo também né qual que é o seu da asa favorito você gosta de ambassiatore comenta aí o que você acha do ambassiatore tá ansioso pra esse desse seu feedback aí tá e não esqueça de deixar aquele like ativar o sininho se inscrever me sigam no tiktok instagram responda o direccio no instagram assim que possível pode te mandar mensagem lá que a gente troca uma ideia sobre perfumaria valeu galera tamo junto sempre falou tchau